Oi pessoal, olha a tia de novo aqui. Hoje na nossa aula de ciências, nós vamos voltar um pouquinho na apostila, tá bom? Lembra lá que a tia falava dos sentidos? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre eles de novo, tá bom? Então, desenhe os órgãos dos sentidos nos lugares corretos e em seguida, junto, no mesmo quadrado, um objeto que corresponde a cada um. Então, vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão fazer cinco quadrados com sentidos, escrito visão, audição, tato, olfato e paladar. E a tia vai lançar um desafio pra vocês. Eu quero que vocês tentem escrever sozinhos, tá bom? Então, visão, vai falando as sílabas, tá? Pode até pedir uma ajuda aí pra mamãe e pro papai, mas vamos tentar fazer sozinho, tá? Então, por exemplo, a palavrinha tato, paladar, eu tenho certeza que vocês já conseguem escrever sozinhos, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, visão. Qual é o órgão que eu uso, né? Que eu tenho que eu uso pra visão? Junto, no mesmo quadrado, eu vou fazer um objeto que eu utilizo esse órgão, tá? Então, por exemplo, vou falar só um, hein? Na visão. Então, eu vou desenhar o quê? Os olhos. E o que que eu posso ver com os olhos? O que que eu utilizo? Ver uma TV. Então, eu posso desenhar aqui, junto, uma TV, tá bom? E assim por diante, tá? Quem não está com o caderno, não tem problema, pessoal. Faz uma folha vulsa. Quando a gente voltar lá pra sala, a tia dá um jeitinho de colocar no caderno, tá bom? E não esquece de fazer o cabeçalho, hein? Instituto Educacional Emana, tá bom? Beijo, pessoal. Até a próxima.